Olá galera, bom dia! Bom dia para todos quem acompanha aí no meu canal Floricultura Solar. Então eu quero trazer para vocês hoje a segunda parte da abobrinha plantada no pneu. A primeira parte, ela está sendo mostrada como que faz a plantação dela, no caso, desde a mudinha, miudinha, que eu venho colocando adubo, qual é a terra, né? E agora eu quero mostrar para vocês como que ela está hoje. Olha aí gente, que vida que essa abobrinha verde está. E aí da próxima vez que eu fizer o vídeo, eu já vou mostrar para vocês ela com fruto. Então gente, é só para vocês acompanhar, porque olha, ela já está com flor. A flor já está aparecendo em todo lado. Então eu quero mostrar para vocês o meu trabalho, que é feito com muito amor e carinho, né? Que eu amo fazer isso aqui. Olha como que está funcionando isso, gente! Aqui, ó, eu mostrei também lá no vídeo, no primeiro vídeo, os pés de pepino, que também foi plantado no pneu. Eles já estão no finalzinho, né? Eu já colhi bastante pepino, desculpa gente. Ó, eles não deram muito grande. É a primeira vez que eu estou fazendo a plantação de pepino. Gente, aliás, a plantação de hortaliças e temperos e tudo que eu estou plantando no pneu, é a primeira vez que eu nunca tinha plantado. Mas eu estou vendo um resultado até bom, que eu nem esperava tanto. Olha aí, aqui são os pés de machixe. Ó, tudo plantado, gente, em vaso. Já colhi também essa semana. Ó, como que está, gente? Está lotadinho de machixe, já colhi bastante ontem. Olha aí. Acho que está dando para vocês verem se tem uma folha na frente. Ó. Está com muito, muito, muito machixe, gente. Mó barato, mó barato mesmo. Não sei se está dando para vocês verem direito. E ali é o rabanete. Esse rabanete vai sair daqui, que eu vou plantar chuchu, para aproveitar essa parreira. Olha lá o pepino onde está, gente. Que barato, né? Eu vou aproveitar essa parreira para também plantar o chuchu aqui também. Então vai ficar o chuchu, o machixe, o pepino e a abobrinha verde. Tudo aqui. Provavelmente a gente vai ter que esticar mais essa parreira aqui, né? Porque ela vai ficar pouco. Mas eu mostro para vocês da próxima vez. Tá bom? Gente, olha, não tem segredo. Eu agora aqui nesse pé de abobrinha, eu estou colocando só adubo, tá? Estou adubando de vez em quando, pegando o churume do esterco e jogando aqui. Quando ele estiver baixo, conforme aconteceu aqui, ó, com o pepino, ele foi baixando a terra, baixando. E eu fui colocando mais terra adubada, né? E coloquei as folhas para ficar bem úmido aqui, para ela não sentir calor, né? E assim eu fiz a mesma coisa com o machixe e assim com as outras também. Gente, aqui, ó, eu tenho o almeirão. Olha que lindo, gente. Aqui são as cebolinhas, ó. E aqui são os pés de pimenta biquinho. Olha como é que elas estão com vida. Eu só estou esperando elas darem a frutinha, porque não deram ainda. Então, gente, é isso aí. Quem está me acompanhando, da próxima vez, vocês já vão ver essas abóboras, no caso, já com o frutinho. Tá bom? Gente, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.